Hoje dia 4 de dezembro continuamos com o tanque congelado, uns bem pior que ontem, está um grau a verem. Vou tirar um bocadinho do gelo para vocês verem a espessura com que está por todo Luvas. Parece um autentico vidro. Deve ter aí um ou dois milímetros de grossura. Ontem não estava tanto. E por aqui está igual, tudo branquinho. Aqui o coiso continua rígido. Pois. Bom dia outra vez. Está um grau. Já deixei-me atê-lo na escola. Agora vou comer qualquer coisa. Está muito frio mesmo. Temos gelo no tanque e nas ervas, como vocês viram. Enfim, então vá, já vos mostro o meu pequeno almoço. Vamos lá. Olá. Boa tarde. Já são 4 da tarde. Já cheguei a casa agora com o Matilde. Ela está a fazer o lanche para ela. Eu vou apanhar esta roupa. E vou estender mais uma boca. Está friozinho. Estou um bocado cansada hoje. Mas pronto. Vou fazer essas coisas. Vou arrumar a cozinha. Contem. A preguiça foi mais. E também fui para a Évora levar a Bárbara. Quando cheguei já foi só fazer o jantar. Jantar e tentar distrair. Ver um bocado televisão. Vi um filme. E acabei por não lavar a louça. Vou lavar a loucinha. E esquece-me mais uma vez de uma coisa. Está ali a minha loucinha para lavar e aquela para arrumar. Esquece-me de comprar uma coisa. E é preciso tanto daquilo. Mas pronto. Vou ver se o Paulo traz. Porque senão mais uma vez aqui fica para lavar. Mas pronto. Vou lavar então. Vou apanhar primeiro aquela roupa. Estender a que está na máquina. E depois então vou lavar a loucinha. E depois então vou lavar a loucinha. Tchau. 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 Ainda não comeu né? Karma. Karma. Vamos provar. Vamos lá. Quero apanhar. Hã. Hã. O que é isso? 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 nascer ali, porque o outro já devia ter saído. É capaz de estar igual a mim ele, porque eu cheguei a ter duas fileiras de dentes. Antes daqueles de leite caírem já tinha os outros atrás. Por isso é que eu tenho esta boca tão certinha. E pronto, vamos a ver. Ela ontem esteve a fazer os números até 400 e ainda se atrapalha ali um bocadinho, mas pronto, está no tempo dela. As hortas, está tudo branquinho. Ficamos ali um bocadinho queimado depois que alguém fez uma queimada e queimou demais. Então vá, até já. Bem, a Matilde já ficou na escola. E eu cá vou. Vou comer qualquer coisa. Vou dar um bocadinho de tempo. E parece-se que hoje está mais frio que ontem. Além dos dois graus, além de estar em dois graus, mas está mais frio que ontem. já vou. Quatro da tarde ainda há pedaços de gelo. Mostra quem é mais perto. Deste lado agora já não apanhamos o calorinho. E então ainda há pedacinhos de gelo. Friozinho. Ainda há pedacinhos de gelo. Friozinho. 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 Obrigado.